O Eurico tem cúmplas na dívida do Vasco? Pergunta número 1. E aí ele também perguntou, alguém me diz por que o Vasco está endividado? Muito bem, ótimas perguntas, Marcelo Eduardo Pereira Fonte. O Eurico Miranda, ele recebeu o Vasco em 2001, quando ele presidiu o clube. O Vasco tem dívidas, você sabe disso, evidentemente, você está perguntando, mas você já tem consciência disso. O Vasco deve, por exemplo, ter dívidas da área fiscal desde 1951, você deve saber disso. Você deve saber que nos anos 70, na administração do presidente Agatino da Silva Gomes, o Vasco preferiu não pagar impostos. O Vasco tinha, segundo a oposição, em 1976, próximas eleições, quando o Agatino da Silva Gomes ia disputar contra o Medrado Dias, que foi o Medrado Dias, o Vasco tinha, segundo dito, São Januário penhorado e os troféus do Vasco, porque os troféus que o Vasco ganhou, penhorados também, acredito que você saiba disso. Como eu acredito que você saiba também que em 1985, na primeira gestão do Antônio Soares Calçado, sem ver o Ico, que o Vasco tenha dado calote nos 15% de todos os atletas que o Vasco negociou, ou praticamente todos os atletas, porque havia problemas. Como você deve saber, o Vasco, a dívida, por exemplo, do Vasco a pênalti, é uma questão inerente a 1992, 1993, e segundo a CPI, o Vasco deixou, em 2000, uma dívida de 150 milhões. E você deve saber também que parte dessa dívida se dá pelo fato, em 2000, nós sabemos que quem geriu o clube era o Antônio Soares Calçado. E esses 150 milhões, ele fazia parte desses 150 milhões, mais de 60 milhões de passes de atletas, que era uma coisa que o Vasco tinha, que a legislação mudou, o Vasco deixou de ter. O Vasco deixou de ter o dinheiro dos passos dos atletas. Houve esse problema, como eu falei, o calote de 12 milhões de dólares dado pelo banco, já havia uma dívida, curiosamente, o Jorge Salgado, que é o atual presidente do Vasco, ele falava em 1997, olha que curioso, Marcelo Eduardo Pereira Fonte, ele falava em 1997 que o Vasco estava numa situação muito difícil, cheia de dívidas, e que o Banco Icatu, ele ia trazer o Banco Icatu, não era o National Bank não, o Banco Icatu, ele ia trazer o Banco Icatu para resolver os problemas do Vasco na ocasião. Aí ganhou o presidente Antônio Soares, não sabe, porque o Eurico estava do lado dele, o Eurico estava do lado do Jorge Salgado, ganhava o Jorge Salgado. E aí, naquele período, então, o Vasco virou o ano de 2000 para 2001, e a dívida do Vasco, em torno de 150 milhões, mais esse valor de passes de jogadores, que o Vasco deixou de ter, o Vasco ficou numa situação deixada em 2008, portanto, oito anos depois, com 220 milhões de dívidas. Só que, Marcelo Eduardo Pereira Fonte, o Vasco, em 2014, em dezembro de 2014, houve um aumento da dívida de 220 milhões para 688, você imagina, Marcelo Eduardo Pereira Fonte. E esses 688 milhões foram exatamente no período do MUV, olha que coisa. Mas, em dezembro de 2014, o Eurico Miranda assumiu o Vasco, você lembra, né? Quando ele deixou o Vasco em 2018, houve o balanço feito em 2017, balanço feito pelo Adriano Mendes, pela turma do Adriano Mendes, a turma do BNDES, e o Campello, que dizia que o balanço ia ter mais credibilidade feito por eles. E olha o que aconteceu, meu caro, Marcelo Eduardo Pereira Fonte. A dívida do Vasco caiu. A dívida do Vasco, que tinha sido deixada de 220 milhões, que o Eurico Miranda pegou de 150 milhões, ela caiu de 688 milhões. Há uma controvérsia aí. Para o pessoal do Campello, 645 milhões. Para o pessoal, para o Conselho Deliberativo, caiu para 589 ou 590 milhões. Eu acho que é uma conta fácil de fazer, não é, Marcelo Eduardo Pereira Fonte? Para nós, vermos dos 800 e tantos milhões de dívida do Vasco, qual seria o percentual delas do Eurico Miranda? De qualquer maneira, você tendo mais perguntas a respeito disso, você fique absolutamente à vontade. Estamos aqui para isso, para responder as perguntas. E pensar, para você receber uma dívida de 688 milhões, montar time, ser bicampeão carioca, deixar na Libertadores, fazer com que o patrimônio do Vasco seja reerguido, formar novamente a base, criar basquete, ter remo participando de todas as regatas, ter certidões positivas com efeitos negativas durante 2 anos e 9 meses, salários em dia durante 2 anos e 9 meses, você deve ser muito bom gestor. Você deve saber disso, porque você está fazendo perguntas específicas e as respostas também estão... Não são só específicas, mas um pouco mais abrangentes. Qualquer outra dúvida, meu caro Marcelo Eduardo Pereira Fonte, uma vez que essas você já sanou, e vai passar para todos os vascaínos que você conhece, sabendo exatamente qual é a verdade dos fatos, e a partir de então você vai poder elucidar com o seu brilhantismo das perguntas as respostas que foram dadas, repetindo-as, ou se não acreditar nelas, pesquisando como eu fiz. Grande abraço, Marcelo Eduardo Pereira Fonte. Garçado! Garçado! Garçado!